Onde são os nossos parentes? Onde está a nossa família? Onde estão os pais de família? As mães de família que estavam saindo cedo para trabalhar? Ninguém perdeu a informação para a gente. Meus filhos, 25 anos, me perguntou se o pai dele morreu. Cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Então quer dizer, esse córrego aqui era estreitinho. Vamos lá. E aí Obrigado.